Resiliência é saber o que vai passar, adaptar-se ao novo, aceitar períodos de sacrifício e, mesmo assim, tentar levar a vida com leveza. Resiliência é sobre compreender a dificuldade, solidarizando-se com o coletivo. O dinheiro é apenas uma moeda de proca criada nessa sociedade. Esses dias me vi pensando, quando foi que a humanidade passou a viver uma cega resiliência baseada em comodidade? Apegados a valores perecíveis, se solidarizam apenas com os seus, blindados na pseudo-espiritualidade, editam a realidade.